Música E a DLEP se conclui o projeto da linha de eletricidade para a população cira e a fula em dezembro. TINANÉ Presidente Cossela, Administração da Eletricidade Timor-Leste e Empresa Público, Paulo da Silva, quarta semana, né? A audiência do Presidente da República, José Ramos Horta, onde partilha a informação quando a transformação em direção geral da empresa pública, em que a rotina rirrua rirrua no resíndice, no nosso serviço, em que o EDT LEP ralo durante, ou em que o garante fornecimento de energia elétrica para o público. A foi no encontro das jornalistas cira, Paulo da Silva, informa, da da União, a comunidade cira, o Rússia, o Sucu, o Ramutu, o Atos Tolo, nem no resíndico, mas que acessa a linha de eletricidade, enquanto o Sucu selo, que a linha de eletricidade se dá o Tama, se conclui e a fula em dezembro, TINANÉ. O progresso, primeiro, com a cobertura, acesso à energia elétrica. O programa de eletricidade nacional, o Sucu selo, o Sucu selo, o Sucu selo, o acesso à energia elétrica. Então, o DT LEP, o programa, o Sucu selo, o Sucu selo, o Sucu selo, o Sucu selo, o primeiro fase, 44 projetos, cobre 24 sucos, e depois, na segunda fase, 34 projetos, cobre 17 sucos. E o terceiro, 36 projetos, cobre 23 sucos, e o NET implementa o Sucu selo. Primeiro fase, projetos lá, e o Sucu selo conclui 100%, e o Sucu selo, espera o Sucu selo, e o Sucu selo, e o Sucu selo conclui. Segundo fase, Tama, o Sucu selo, acompanhar a construção do terreno. Terceira fase, agora, Tama, na fase, finalização, avaliação técnico-financial, e depois, lá que o Sucu selo, assina contratos com a companhia Sira, para o Sira implementar. O Sucu selo, mas o Sucu selo, e 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 o Sucu selo. Então, na semana, o Sucu selo, e 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 o Sucu selo, Bem-vindos, Semenes.